Vem, vem, vem dançar o som, vem curtir o que é bom, esse é o Funk Rap Soul É muito legal, certo? É um pra lá e um pra cá, não tem erro, ó Vai, vai, sem cara amarrada, sem cara amarrada Esse é o Funk Rap Soul Vem, pode descontrair, não fica de bobeira, comece a curtir Essa é pra tocar nos baile, na festa de família ou no churrasco da laje A velha guarda cantar com emoção, hit de quebrada, funk do bom Chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria, pois estamos no verão Vem, vem, vem curtir, nostalgia do lado daqui, daqui Vem, vem, vem dançar, rap soul, funk, gangsta Sabadão, dia de curtição, de dar um rolê nas ruas do Capão Vixe Maria, nossa que sol, calma aí, vou tomar o One Scott Vem dançar o som, vem curtir o que é bom É muito fácil, um pra lá e um pra cá, vem Funky Rap Soul Vem dançar o som, vem curtir o que é bom Esse é o Funk Rap Soul Te falei, é o House of Flow Rafael Fisch chega agitando o show Agradeço a quem representou Firme eu, sigo preparado, aqui estou Nas ruas do CL é arena, capital SP, zona sul Acumulo de problemas, vou te falar qual é o esquema Funk Rap Soul, esse é o meu dilema Vem, vem, vem curtir, nostalgia do lado daqui, daqui Vem dançar, rap soul, funk, gangsta Rafael Fisch, vem curtir, vem Do lado daqui, daqui Vem, vem, vem dançar, rap soul, funk, gangsta Vem dançar o som, vem curtir o que é bom Esse é o Funk Rap Soul Sem cara amarrada, é um pra lá e um pra cá Vai, só tem seus corpos, vem, vem, vem Esse é o Funk Rap Soul Te falei, isso é Funk Rap Soul É a prova pra quem desacreditou Os balanços original já aprovou A velha guarda que comanda alertou Pra não desistir nem fraquejar Independente de onde eu posso estar Siga firme essa caminhada Pro novo dia, só passar, passar a madrugada Vem dançar o som, vem curtir o que é bom Cúpula Solidária Esse é o Funk Rap Soul Vem dançar o som, vem curtir o que é bom Esse é o Funk Rap Soul Vem dançar o som, vem curtir o que é bom Esse é o Funk Rap Soul Vem dançar o som, vem curtir o que é bom Esse é o Funk Rap Soul